Tempo Real E vem a público, essa condenação é referente ao ano passado, 2015, mas vem ao público agora, confirmada pela justiça eleitoral. Também será destaque aqui no jornal do Piauí, Joelson, um novo bloco de oposição ao prefeito Firmino Filho surge na capital. Surgiu um novo bloco de oposição? Liderado pelo PPS, à frente hoje, o ex-governador Zé Filho. Olha, nessa manhã, o Tribunal de Contas do Estado realizou um seminário para alertar gestores para o cumprimento da legislação eleitoral. A situação é importante observar tudo isso e a justiça tem registrado situações graves com os partidos, Elivaldo Barbosa. Como, por exemplo, Joelson, essa situação da presença da mulher nas propagandas partidárias no rádio e na TV. Elivaldo Barbosa, em Tempo Real. No seminário realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, o novo procurador eleitoral destacou pontos das novas regras em vigor para as eleições municipais que estão na mira do Ministério Público. Primeiro é o início oficial das campanhas, né? É quando se pode fazer realmente a campanha expressa com pedido de voto, né? Então, isso é importante. Uma outra situação importante também é a fiscalização dos gastos de campanha para evitar o abuso do poder econômico, principalmente hoje com a legislação estabelecendo um patamar muito baixo para as campanhas. Então, é necessário que a gente realmente fiscalize para ver se está sendo cumprido esse patamar bastante baixo. E, por terceiro, também é identificar nos registros de candidatura se há exatamente a obediência ao percentual mínimo do sexo. O procurador eleitoral também está de olho nos partidos que não cumprem o princípio legal que determina a presença da mulher nas propagandas partidárias do rádio e da TV. Só no ano passado, a Justiça Eleitoral piauiense já condenou 11 partidos. O presidente do Tribunal de Contas alerta a gestores que serão candidatos para o cumprimento da legislação em vigor. A gente paga sempre pelos erros que cometem, nunca pelos acertos. E se você insere num seminário desse exatamente uma discussão sobre o processo eleitoral, você está dando a oportunidade aos candidatos de se precaverem, de tomar as dividas, o divido a cautelamento no sentido de errar ou de cometer qualquer deslize do processo eleitoral. Nós sabemos que às vezes a pessoa ganha eleição, mas não leva. Por quê? Porque às vezes uma falha minúscula que seja, se existir um adversário efetivamente atento, ele pode invalidar todo aquele esforço que fez com que ele chegasse a ser vitória ou duplê. É a eleição que é vencida nos tribunais, né, Valdor? E nós temos exemplos de sobra aqui no Piauí, né, de caçações de prefeitos, ou seja, de eleições decididas de modo efetivo nas barras da justiça eleitoral. E não é o ideal, o ideal é que as urnas definam os rumos... Claro, o sentimento da população que seja de fato o mediador de um litígio, de um confronto político no município. Elevaldo Barbosa, nessa movimentação em torno da sucessão municipal em Teresina, surge um novo bloco de oposição? Isso mesmo, Gelson, constatei isso hoje numa visita que fiz à Assembleia Legislativa. Constatei também que um parlamentar do PTB pediu hoje desfiliação do partido. Elevaldo Barbosa, em tempo real. O deputado Joel Rodrigues confirma a saída do PTB e filiação ao Partido Progressista. Entregamos o nosso pedido de desligamento do PTB, exatamente para na próxima semana já estarmos à disposição do PP, onde participaremos já de uma atividade, de um evento, na segunda-feira, dia 14. E oficializaremos a nossa filiação em Floriano, com os nossos amigos, até o Rio Parnaíba, no dia 18, às 20 horas. E a missão é disputar a Prefeitura do município? É, a tranquilidade é essa. O que nós estamos fazendo nesse momento é ter toda uma tranquilidade, estarmos em um partido com todas as garantias, para estarmos à disposição das pessoas. E em Teresina, o deputado Evaldo Gomes anuncia a formação de nova aliança de oposição ao prefeito Firmino Filho. O primeiro passo foi dado hoje pela manhã, numa conversa do deputado com o ex-governador Zé Filho, agora novo presidente do PPS no Estado. É uma aliança de diálogo, de proximidade que nós temos com o ex-governador Zé Filho. O Zé Filho, quando foi governador do Estado, com o Evaldo Barbosa, eu fui o vice-líder dele aqui nesta casa, aqui na Assembleia Legislativa. E o Zé Filho tem mantido uma postura de oposição ao governo do Estado, ao governo federal, e não está muito satisfeito, não está satisfeito com o tratamento que ele tem recebido do Palácio da Cidade. Então, diante disso, o que nós fizemos, a prepositura que fizemos para o governador Zé Filho, é que a gente pudesse estar juntos, ou com a candidatura própria, ou apoiando alguém da oposição. Nós estamos viabilizando o nosso nome, estamos conversando com as pessoas, estamos buscando o diálogo, sobretudo com os movimentos sociais. E se porventura, no mês de junho, o nosso nome estiver bem com a opinião pública, naturalmente que nós toparemos essa missão de disputar as eleições aqui na capital. Portanto, o nome não é certo, Evaldo, mas esses dois partidos já estão juntos para formar oposição. E chama atenção exatamente essa relação do ex-governador Zé Filho com o prefeito de Teresina, Firmino Filho. Ontem eles tiveram uma conversa no Palácio da Cidade. Lógico que o teor da conversa não foi revelado, mas surgem ou vazam algumas informações que poderiam ter saído dessa tentativa de aproximação ou de reaproximação do PPS. Recentemente, o PPS perdeu dois vereadores e mais um suplente. E junto com essa perda foi também a CEMEL, que era um espaço administrativo que o partido ocupava na prefeitura de Teresina. Comenta-se que o ex-governador tentou ver como fica a situação do PPS dessa nova realidade, já que perdeu os parlamentares para um novo partido aliado ao prefeito Firmino Filho. Essa situação é uma pendência, não foi resolvida, e cria então uma situação favorável à saída do PPS do bloco de apoio ao prefeito Firmino Filho, inclusive para a campanha eleitoral deste ano. Elevado Barbosa, e o Partido dos Trabalhadores? Tem candidatura própria? Como é que tem se movimentado esse partido? Será motivo de uma reunião hoje da direção municipal do PT, inclusive com presença de um dirigente nacional da sigla, o secretário-geral do PT, do Diretório Nacional do PT, Romênio Pereira, está aqui em Teresina. E é um assunto, Joelson, que está na ordem do dia do PT. Candidatura própria, dois nomes, hoje pela manhã, agora há pouco, eu soube que o governador Wellington Dias teria já decidido propor a saída da condição de pré-candidato do secretário de Justiça, Daniel Oliveira. Eu não confirmei essa situação com o próprio Daniel Oliveira, mas é uma situação nova caso ela se confirme na prática. Nós estamos aqui recebendo aqui no estúdio o vereador Edilberto Borges, Dudu, que conversa com a gente a respeito desse cenário, dessa situação. Vereador Edilberto Borges, Dudu, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí mais uma vez. Boa tarde. O Partido dos Trabalhadores deve se definir quando nessa situação? Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elie. Boa tarde. Bom, boa tarde. Nós continuamos com o calendário pré-estabelecido no último encontro amplo que o PT fez, que é de até o dia 19, final desse mês, tem uma posição já mais concretizada da decisão do PT. O que ficou decidido naquele momento é que o PT terá uma candidatura própria e dois nomes estão discutindo. Em relação, Evaldo, ao doutor Daniel, eu estive com ele antes de vir para cá, inclusive, tratando de outros assuntos e conversava com ele, inclusive, sobre essa afunilação desses dois nomes, continua a mesma. Tanto o Daniel como a vereadora Rosário mantém os nomes para que a gente possa continuar discutindo. Tentando viabilizar seus candidatos. Tentando viabilizar e mais. Hoje, teremos uma reunião ampla que vai estar reunido o Diretório Municipal, o Diretório Estadual e o Romeno, que é da Executiva Nacional do PT, para discutir a estratégia, não só da Conjuntura Nacional, mas também aqui, especificamente, de Terezina. E onde o mais importante do que os nomes que o PT terá para apresentar é a continuação da elaboração agora, já começando a ser sistematizada, do programa de governo que nós queremos apresentar para a Terezina. O PT tirou também como estratégia número um, compilar as informações e criar um programa para discutir com a sociedade, com Terezina, no momento oportuno. Em relação à aliança, vereador, o que o senhor defende para o PT, no caso dessa estratégia aqui para a capital? Primeiro, é bom que a gente diga o seguinte, através de pesquisas de consumo interno, uma coisa que o Terezinense já definiu, ele não quer a continuação dessa gestão, isso é um ponto. O outro, eu defendo no PT e tenho definido sempre. Primeiro, que o PT não vai ter disputa interna, isso aí também já está pacificado, não teremos disputa, nem da vereadora Rosário, nem do vereador... Não bater chapa. Nada de bater chapa, de prévio. Segundo, não podemos ficar no isolamento, temos que conversar com os partidos que querem uma Terezina diferente. Por exemplo, tem cenário novo. O PSD agora definiu publicamente que terá uma candidatura própria do doutor Pessoa. O PTP, até então, que tinha e tem um dos principais nomes nesse cenário, que é o senador Elmano Ferre, defende agora e define a pré-candidatura do jornalista Amadeu Campos. É uma novidade no cenário. Então, tudo isso o PT também vai estar analisando. Não adianta a gente chegar e partir para ficar no isolamento. Nós vamos discutir com as forças que querem mudar a cara de Terezina. E o PT vai estar aberto para isso. Nós temos um conjunto de pré-candidatos, hoje temos mais de 20 pré-candidatos, onde o PT tem uma estratégia também de ampliar sua bancada de vereadores. Então, tudo isso nós vamos começar a discutir agora com os outros partidos, que agora que estão se definindo as candidaturas dos outros partidos. Isso que eu ia falar também. Por exemplo, nós vimos aí o PTC já definindo sua situação, o PMDB e o PSDB numa aliança quase feita, os partidos saindo na frente. Você acha que essa discussão do PT demora, se alonga muito? Não, muito pelo contrário. Nós começamos ainda no final do outro ano, do ano passado, e estamos agora em março, já com o calendário definido. Eu acredito que até o final desse mês o PT já vai bater o martelo em relação ao nome dele. E agora começam também as conversas com os outros partidos. Por exemplo, se tem essas novidades, o PT quer formar um bloco, quer formar um bloco e uma aliança, que inclusive essa se reproduza hoje no governo do Estado e a nível nacional. Nós temos um bloco de partidos que dá solicitação ao governador Wellington Dias. E é com esses partidos que nós queremos iniciar o debate. Se isso aí afunilar para que a gente possa já tomar outras posições, o PT não vai se furtar. O PT não vai ser problema de isolamento e de fazer aqui embates, nem interno, que já está decidido, e nem com os partidos que querem construir uma treza indiferente. Então isso já é um grande e um grande avanço para o PT. Desde as últimas 20 eleições de Terezinha, é a primeira em que o PT já decidiu que não terá disputa interna. Então já avançamos muito e agora é só construir... Já poupou muita discussão aí, né? Já poupamos demais para que a gente possa canalizar essas discussões internas com o nosso programa de governo. O Terezinha se quer saber o que é que o PT e os partidos que se posicionarão na frente querem apresentar de mudança para a Terezinha. Tela espectador aqui, vereador, perguntando se o PT não pode se posicionar em algum dos... fazer uma aliança com algum partido para se apresentar um nome como vice, por exemplo. Se existe essa possibilidade? Tudo é possível. Tudo é possível. Na discussão tudo é possível. Eu acho que o PT, é como eu tenho dito, não vai chegar para discutir com vários partidos impondo, vamos aqui dar aqui uma opinião, isso é a minha opinião pessoal, se se senta com um conjunto de partidos e de lideranças e nessa conversa se chega à conclusão que o melhor nome posicionado para estar fazendo a disputa, que possa aí, estar canalizando inclusive esse projeto do PT, esse programa do PT, não for o nome do PT, eu acho que o PT pode sim abrir a discussão e eu vou defender, eu vou defender que a gente escuta. Aí, se a gente tiver o nosso melhor nome, o nome do PT mais bem posicionado, é óbvio também que nós vamos colocar isso no tabuleiro, na discussão. Agora, todas as possibilidades serão abertas e nós estaremos abertos para isso. O PT não vai ser problema nem interno e nem externo desta base que dá sustentação ao governo do Wellington Dias e que quer uma Terezinha diferente, que é o mais importante que nós temos que apresentar. Eu queria agradecê-lo, vereador Gilberto Borges, Dudu, obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, falando a respeito desse cenário político local. Muito obrigado. De nada, eu só quero aqui aproveitar o programa e convidar a população lá da zona sul do Torquato Neto, que haverá amanhã uma audiência pública para discutir uma reintegração de uma área daquela zona na Câmara Municipal, proposição minha e do vereador Paixão para que a gente possa fazer esse debate amanhã na Câmara Municipal. Muito obrigado, vereador. Elivaldo Barbosa, muito obrigado pela participação em Tempo Real. Um grande abraço, Joel, até amanhã. Até amanhã, Elivaldo.